Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, seguinte, hoje eu vou contar pra vocês aqui um negócio que eu não acreditei. A gente foi fazer uma mudança de uma acumuladora, cara. Meu Deus do céu, meu Deus. Galera, seguinte, a gente chegou lá, com o caminhão. E galera, quem já tá aí no ramo sabe que um baú igual o meu cabe muita coisa, galera. Cabe muita coisa. Você organizando e subindo de coisa até o teto, cabe coisa pra caramba, galera. Galera, a gente chegou lá na casa da moça. Era uma casa de dois cômodos. Dois cômodos apenas. Era ela e a mãe. Só. Galera, começou a vir as coisas. Mas assim, galera, era coisa tudo destruída. Tudo, 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 tudo destruído. Tudo regaçado. Assim, bagulho que às vezes você vê na rua tá melhor. Aí você fala, pô, a pessoa não tem condição, né? A pessoa não tem condição, olha, o negócio tá zoado. Não, galera. Tudo ela queria pra ela. Os bagulho tava quebrado. Televisão quebrada. Ela queria levar. E a filha dela, não, mas isso é lixo, não sei o quê. Aí ela pegava as coisas escondidas. A mãe jogava no lixo. Num lixão que tinha do lado. Tudo. Quando a mulher, a menina chegava assim, ai mãe, isso aqui não presta. Vamos jogar fora. Não, eu preciso disso. Não, eu preciso daquilo. Não. Galera. Tipo aquelas casas de televisão aí que o povo mostra aquele povo acumulador que junta lixo em casa. Era a mesma coisa, galera. Galera, começou a encher o caminhão. A gente não tava entendendo, galera. Porque tinha algumas coisas que vinham com as poças de água em cima. E ela pegava assim, jogava, caía no chão as poças de água. A gente metendo a mão naquilo lá. Mão nojeira. Pegando as coisas assim com as baratas andando tudo assim. Nojento, nojento, nojento. Aí a gente foi até, na hora que começou a vir as coisas, a gente foi até no caminhão pegar a luva, galera. Porque tava nojento. Nojento, nojento demais as coisas. Daqui a pouco veio um balde. Um balde todo sujo de merda. Sujo de merda, galera. Na hora que ela veio assim, eu falei, ó. Você vai me desculpar, mas isso aqui não vai entrar no caminhão, não. Você pode tirar isso aqui daqui. Eu não vou pôr um balde cheio de bosta aqui dentro do caminhão. Que isso? Aí a mulher, não, mas eu tenho que levar. Eu falei, bom, bom, você vai lavar esse negócio lá. Porque aqui no meu caminhão eu não vou enfiar um balde de todo sujo de bosta aqui dentro, né, meu? Que isso? Galera, encheu o caminhão e tinha um monte de coisa lá dentro ainda. Fomos lá, descarregamos. Voltamos, encheu de novo o caminhão. Ainda não tinha acabado tudo, galera. E aí eu depois eu descobri o que era aquela aguaceira em todos os móveis que a gente pegava, caía água e tudo. Era mijo. Era mijo. É complicado, galera. Ela tinha bicho, gato. Ou ela mijava nas coisas, vou saber. E aí eu acho que os gatos mijavam em cima e era tudo mijo aquilo. Galera, que nojo. Que nojo, galera. Meu, mano. Meu Deus do céu, galera. O negócio, o negócio era difícil, galera. Uma nojeira nas coisas, as coisas tudo detonada. Uai, aquilo ali, aquilo ali tinha que ter saído na televisão, mudando daquela ali. Meu Deus do céu, galera. Era igual, era igual aquele, aquele povo lá do, daqueles canais lá, meu. Os acumuladores aí. Vê aí, tem um bagulho americano aí, o acumulador. Que os caras cagam em balde e tudo e deixam lá. A merda vai me dar um balde cheio de bosta. Tá tirando, meu. Galera, quando eu comecei a fazer a mudança, eu achei que era mentira. Eu falei, cadê? É uma pegadinha isso aqui? Fiz que nem o Jacana. Foi uma pegadinha isso aqui? Vocês estão de brincadeira comigo, né, meu? Galera, o negócio foi, foi terrível. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Galera, chegou em casa, a gente teve que tomar banho quase que de candida aqui e lavar o baú aí de cima a baixo. Mas que povo nojento. Nossa senhora. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus. Olha, meu, tem que tratar isso aí. Isso é doença. Uma pessoa ser assim, isso é doença, galera. Isso aí tem que, tem que buscar um médico, cara. Não é possível, mano. Meu Deus. Enfim, galera. Eu só vim contar esse relato aí pra vocês aí. Eu quero que vocês deixem aí no comentário se já aconteceu um negócio desse com vocês. Se já, já pegaram alguma coisa nojenta aí. Bom, fogão. Um monte de mudança a gente pega. O pessoal não curte muito limpar o fogão, não. Mas, assim que todos os móveis com mijo e bosta. Ah, e detalhe. Entrou coisa também suja, marrom, que eu não tinha percebido. Depois, na hora de tirar o caminhão, do caminhão, que eu vi que era merda. Tinha bosta nos móveis também. Ô, meu Deus do céu. E o pior é que as bostas não pareciam ser de gato. Nojo demais. Enfim. Galera, deixa nos comentários já quando o seu negócio desse com vocês. O que vocês fariam se fosse com vocês. Galera, deixa o like, se inscreve e compartilha com os amigos aí. Tamo junto. Falou. Até mais.